E aí galera, começando mais um vídeo do canal hoje aqui, o vídeo de hoje vai ser um vídeo rápido, como já estão gravando aqui, nós trocamos o pneu da motra, vocês verem aqui ó, colocamos o pneu para barra e colocamos uma peça aqui ó, para segurar o pezinho aqui, Mostra gente, deixa eu ligar o flash. Então olha, estou fazendo as mudanças na moto, ele vai mudar as coisas aí, e agora ele vai fazer um vídeo rapidinho andando aí, mostrar bem que ficou o pneu, os pneus é bom mesmo. E aí, use o capacete. Eu ia cair aí, já caiu. E aí. E aí. Na tola não. Muito barro aí. Vamos mandar ele voltar. Tá escuro já. Aqui tá barro. Ó o barrão. A moto tem... Derrapa. Mas na tola não. Tá barro. Cadê ele, voltando? Você é louco, pauta. Bastante. Onde é que tá o barro, Arthur? Ó. Só. Não tem problema. Tá barro demais, a moto não é tola não. Derrapa, mas na tola. Tá louco, é? Tá louco, é? Fala, rapaziada, o pneu já que é bom? Não. Derrapa, patina, mas na tola, né? É. Não, não, pneu. Bom. Quer subir? Eu vou subir uma vez. Tá bom. Não, 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 usa, usa. Não, usa nada. Não, não, usa nada. Não, usa nada. Achei o prédiozinho, não encrava, de jeito nenhum, tá um pouco escuro já, tá quase crescendo. É que ali ó, é uma mata fechada, pro oeste amazônico, aí já é. Mas tá gravando, né Vim? Grava com ele, cara. Grava com o pneu, velho. Já voltando lá, galera. E aí galera, já que ficou a motinha, chega na casa e dá um banho né. Caralho, ele lavou a segunda ferna no lavar rápido. Caralho, não põe aqui que não sai. Fala o que você achou do pneuzinho, né? Caralho, é bom. Mas é bom mesmo? Bom, agora ela me faz dar direto no barro, aí é melhor. Cheio de patina, mas não encrava não. Vamos comprar esse pneu aqui, Guilherme? Não, não tem a palavra, ok? E aí. Não, não tá patinando não. Olha aí que ficou pro barro. E aí galera, tô finalizando o vídeo aqui. Espero que gostem, deixe seu like e inscreva no canal. Passa lá no Facebook, Guilherme Ribeiro lá. Só o Facebook, Silvio? Eu não tenho Facebook. Eu não tenho Facebook. Então deixa o Guilherme Ribeiro aí. E se inscreva no canal e deixa seu like. E aí família FC, desafio seu de novo pra voltar aqui com a 160 agora, hein? Agora você tá vindo com a 160. Já perdi uma vez, foi pro cima e terminou, cara. Isso aqui é forte, não é forte pra outra. Só vim com a 160 assim.